Notícias do Senado O Senado deverá votar até novembro a reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados. O projeto unifica impostos federais com a criação da contribuição sobre bens e serviços e tributos estaduais e municipais para a instituição do imposto sobre bens e serviços. Além disso, estabelece isenções e redução de impostos para alguns setores, a exemplo da cesta básica. Segundo o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá designar o relator nos próximos dias para discussão a partir de agosto. Já o senador Isalci Lucas afirmou que um grupo de trabalho será criado na Comissão de Assuntos Econômicos e antecipou mudanças à proposta. Érica Christian traz os detalhes para a gente direto de Brasília. A aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma tributária unifica cinco impostos para facilitar o pagamento. A Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, vai agregar o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, o PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, todos federais. Já o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, vai reunir o ICMS cobrado pelos estados e o ISS taxado pelos municípios. Antes de 2033, quando seriam cobrados apenas a CBS e o IBS, a partir de 2026 entraria em vigor o Imposto sobre Valor Agregado. A reforma tributária também estabeleceu a isenção de impostos sobre produtos da cesta básica e a devolução de tributos pagos por famílias de baixa renda, o chamado cashback. O projeto prevê a redução e até isenção de impostos para diversos setores, entre eles os de transporte, medicamentos, produtos agropecuários e atividades artísticas e culturais. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, estima que a reforma tributária será votada no Senado até novembro. Não pode ser os mesmos 20 anos que demorou na Câmara, né? Porque o Brasil tem pressa e urgência para apreciação da reforma tributária. Eu até saúdo a iniciativa da Câmara e do presidente Arthur Lira à disposição do presidente Pacheco é que aqui ela seja salary, rápida designação de relator, debate, dois ou três debates no máximo na Comissão de Assuntos Econômicos, apreciação na CAI e votação antes de novembro. Eu acho que é possível esse calendário ser cumprido aqui. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que será criado um grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos para analisar a proposta da Câmara. Aqui nós vamos criar um grupo de trabalho e talvez fazer grandes mudanças, vai depender muito do texto da Câmara. Há previsão de reajuste mais de 200% em algumas categorias de serviço e a gente tem que ajustar isso. Tem a questão também dos estados e municípios, que alguns governadores ainda não concordaram, mas aqui vai ter uma tramitação para a gente poder apensar vários projetos que estão aqui também, de simplificação, mudanças de alíquotas, de isenções. Não é o fato de aprovar na Câmara, chegando aqui nós vamos carimbar. Não, aqui nós vamos discutir e alterar aquilo que for necessário. A reforma tributária, aprovada pela Câmara, também cria o imposto seletivo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, a exemplo de cigarros e bebidas alcoólicas. Também será cobrado IPVA sobre jatinhos, hiates e lanchas. Já o imposto de transmissão causa mortes e doação será de acordo com o valor da herança ou da doação a ser recebida. Da Rádio Senado, Érica Christian. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Você já é parceiro do Paracato Rural? Bom, tem algumas formas dessa parceria acontecer. Primeiro é seguindo as nossas redes sociais. No seu aplicativo favorito, pesquise por Paracato Rural. A gente está no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de áudio. Também pode cadastrar o seu e-mail no nosso site paracatogural.com. Pode também lá no site clicar no banner Zap Rural e participar do nosso grupo. Curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, comente os vídeos, posts e áudios. Se puder, apoie-nos financeiramente com qualquer valor via Pix. Você empresário, anuncie a sua empresa aqui conosco no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. A gente precisa de você para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, pela TV e pelo rádio. Seu Paracato Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve. Muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Deus te abençoe, hein? Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural